Eu não sou uma boneca pra você comprar Vou dizer na sua cara pra você saber Não sou um avião pra você me pegar Não sou um sanduíche pra você comer Agora que são elas quero ver parar Mulher da minha vida eu prefiro ser Lugar da mulher a ver em qualquer lugar O que é que tá faltando pro homem entender? Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Hashtag não é não vai ter que respeitar Pegue aqui no meu cabelo só pra você ver Tira o cavalo da chuva pra não se molhar Se não sabe ser amigo pode me esquecer Eu não sou um objeto pra você usar Meu corpo, minhas regras Tá pensando o quê? Tá claro pra você eu tenho que desenhar Sou livre e quero ser o que eu bem entender Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, 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 mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser O meu lugar é onde eu quiser Hashtag não é não vai ter que respeitar Mulher, 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 mulher Pegue aqui no meu cabelo só pra você ver Tira o cavalo da chuva pra não se molhar Se não sabe ser amigo pode me esquecer Eu não sou um objeto pra você usar Eu não sou um objeto pra você usar Meu corpo, minhas regras Tá pensando o quê? Tá claro pra você eu tenho que desenhar Sou livre e quero ser o que eu bem entender Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, o meu lugar é onde eu quiser Mulher, 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 mulher O meu lugar é onde eu quiser Mulher, 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 mulher O meu lugar é onde eu quiser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto